Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, novo jogo gratuito aí por bug no PS4 que muita gente está conseguindo pegar e jogar e também nova promoção aí na área, promoção na PSN fresquinha, então antes de tudo já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem enrolação e sem demora, bora lá. Então galera, sem perda de tempo já mostrando esse jogão aí que está gratuito e muita gente está conseguindo jogá-lo completasso galera, ainda recebendo conquistas, Kelton Cranks, Ghost Recon, Breakpoint. Breakpoint. Esse jogo, né, claro, né, que muita gente, né, não gostou, apesar que algumas pessoas gostaram, né, porque preferem o seu antecessor, o Red Lens, mas gratuito com aquela frase de sempre, né, até injeção na testa. Então aqui para vocês verem galera, o Tom Cranks Ghost Recon, Breakpoint, tem a versão paga e essa versão gratuita de avaliação. Essa versão tem um tempo estimado, que equivale mais ou menos a 5 horas, 6 horas, mais ou menos, por aí, e muitas das pessoas estão conseguindo passar desse período jogando o jogo completo e ainda recebendo conquistas. E aqui para vocês verem galera, o comentário de algumas pessoas, né, que falaram que está conseguindo pegar esse jogo de graça, e as pessoas confirmaram que está de graça mesmo, baixei aqui, continua de graça rapaziada. Essa mensagem foi mandada dia 9 e mais ainda está funcionando. Então sempre mostra que jogos, né, principalmente por bug que está passando desse período, do tempo limitado, desse período de avaliação, um deles, né, que eu tinha mostrado que não estava funcionando com todo mundo, mas muita gente estava conseguindo pegar, o The Crew 2, outro também, o Ghost Recon Red Lens, o antecessor aí do Breakpoint, e vários outros jogos que também estão funcionando por esses bugs. Então, claro, você não vai gastar nada, né, então não custa nada vocês aproveitarem, baixar essa versão de avaliação, que eu vou deixar na descrição e ver passando desse período aí, se vai estar funcionando com você ou não, e se estiver funcionando, claro, comente aí embaixo. E outra aqui também, galera, que eu tinha mostrado, o último aí que eu tinha mostrado que está funcionando, com muita gente, né, versão de teste também, é o Call of Duty Infinity Warfare, apesar que é um jogo também que teve suas controvérsias ali, né, muita gente não gostou, principalmente jogos futurísticos aí do COD, né, que não deram muito certo, então esse é um deles, mas, né, não custa nada vocês tentarem também, apesar que muita gente conseguiu passar desse período, né, de avaliação, desse período de horas, não custa nada vocês tentarem também e ver o que vai dar aí pra vocês. E nele tem um modo multijogador, né, que também combina design de mapa focado no jogador, personalização profunda e novo sistema de combate para criar uma experiência de jogabilidade tensa, né. E também tem um modo zumbi que levará os jogadores de volta no tempo para um parque de diversões dos anos 80, né, repleto de atrações. E, claro, também a campanha, né, o conflito humano se espalhou pelo sistema solar e o jogador embarcará em uma guerra de proporções enormes. Então, não custa nada vocês também tentarem ir no Call of Duty Infinity Warfare. Então, mostrando um jogo aí, mais de bandeja, dois jogos aí, pra vocês verem se está bugado pra vocês também. E agora mostrando promoção fresquinha, promoção de The Game Awards, né, apesar que todo mundo já viu qual foi o game do ano, né, do principal evento aí de games, pra mostrar o melhor jogo do ano, todo mundo viu que foi The Wild Wings. Apesar que eu torci pro God of Ragnarok, mas não teve como, o Wild Wings ganhou aí merecidamente, cara. Jogão mesmo. E mostrando aqui também, claro, essa promoção economizando até 67% de desconto, que termina amanhã, galera. Então, é promoção rápida. Então, até amanhã dá pra vocês resgatarem alguns jogos aí dessa promoção que tem preço muito bom mesmo. Começando aqui, ó, com o FIFA 23, galera. Edição estandarte para o PlayStation 4, tá R$ 149,45. Melhor preço desse jogo, né, como todo mundo sabe, lançamento aí, versão de PlayStation 4 e a versão de PlayStation 5 R$ 169,45. Principalmente atualização aí da Copa do Mundo, né, então seria uma boa pra vocês aproveitar essa promoção. O Sonic Fronts versão PlayStation 4 e PlayStation 5 R$ 209,93, também lançamento. Resident Evil Village Gold Edition, edição Gold, galera. Tanto versão PlayStation 4 e PlayStation 5 R$ 183,60. Tem o Tartarugas Ninja aqui, você pode jogar até com quatro amigos, galera. Ao mesmo tempo, muito bom esse Tartarugas Ninja, vale a pena vocês aproveitarem também essa promoção. R$ 99,60, também um jogo novo, né? Red Dead Redemption 2, melhor preço desse jogo, galera. R$ 82,13. Rise of the Republic tá aqui na promoção também, R$ 83,97. Tem também o Take Shook, já foi jogo do ano, ó. R$ 79,56 com 60% desconto. Red Clank em outra dimensão, claro, somente pro PlayStation 5 aqui, né? R$ 146,95. Tem o Street Fighter V, apesar que todo mundo, creio, que já tem esse jogo, né? R$ 17,87. Borderlands 3, PlayStation 4, PlayStation 5, R$ 44,98. Tem o Mafia Definitive Edition, galera. Esse daqui saiu da Plus, né? Da Plus Extra, mas se você tá jogando, o game ainda não acabou, claro que vale a pena vocês aproveitarem aí a promoção. E se você aproveitar aí, claro que o jogo vai ficar pra vocês pra sempre, não vai sair igual o plano Extra aí. Tem o Star Wars Squadrons, R$ 29,85 apenas. Muito barato mesmo, melhor preço desse jogo, com 85% desconto, se você não tem o serviço da EA. Tem aqui também o Tom Cruise Rainbow Six Extraction, PlayStation 4, PlayStation 5, R$ 79,96. O Mafia Trilogy, R$ 99,96 também, muito bom. O Star Wars Jedi Fallen Order são deluxe, R$ 44,83. As duas versões aí, né? PlayStation 4 e PlayStation 5 pra vocês aproveitarem também. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí